Faz cinquenta anos que o primeiro homem pisou na lua, a primeira missão a fazer isso foi Apolo 11 e a última Apolo 17, Apolo 13 nunca chegou a completar sua missão, Houston we é uma prova, você se leva não, o passeio mais longo foi da primeira missão, duas horas e trinta e um minutos e o mais longo da última, 22 horas e 25 minutos, eles passaram muito tempo em um lugar onde não havia muito o que fazer e olhando os arquivos filmados, os registros daquela época, a gente pelo nosso olhar de hoje, a gente se pergunta como é que eles conseguiram, porque tudo, tudo parecia tão precário, talvez eles tivessem uma determinação inabalável, mas ele não me ouviu, adulto, pragmático, cartesiano Astronauta, recomponha-se Desculpe, eu preciso tomar um guardião Eu vi, deve ser bonito aí sim, você não ia contar a história de quando a gente ficou com o carro quebrado na estrada, a gente estava indo para Saco Mariana, não lembra? O carro quebrou na estrada, eu tinha brigado com a sua mãe, aí de repente surgiu uma lua enorme no céu, no céu todo escuro Ser portador da minha vontade, atravessa terras e mares e incendeia o coração dos homens com o verbo Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Se eu acredito em Deus Eu vejo Deus Na flor E na abelha que suga o néctar da flor Pra produzir o mel Eu vejo Deus No pássaro que devora a abelha Eu vejo Deus no homem que devora o pássaro Eu vejo Deus até no verme que devora o homem Eu só não vejo Deus É no homem Que devora o homem Eu vejo Deus Eu vejo Deus A CIDADE NO BRASIL